Bom, essa autorização da Anvisa para vacinar a partir de 12 anos, vai depender de outras remessas ou já entra nessas remessas que estão chegando? Vai depender de outras remessas, inclusive, Aloares, o Ministério ainda não se posicionou, não informou ainda aos estados e municípios como que essa vacinação ocorreria. Então, uma coisa é a Anvisa liberar, o que quer dizer que a vacina é segura a partir de 12 anos de idade. Agora, se o Ministério da Saúde vai incluir o grupo de adolescentes no cronograma de vacinação, nós ainda não sabemos. Então, são duas coisas diferentes. Uma é a Anvisa liberar, que diz que a vacina é segura para essa faixa etária, e outra é o Ministério incluindo-nos na estratégia. Então, a gente acredita que provavelmente eles serão incluídos, mas depois de vacinar a população de até 18 anos de idade. E a gente aguarda informações do Ministério também em relação aos portadores de doenças crônicas nessa faixa etária, e ainda não temos nenhuma informação. Então, nesse momento, precisa ainda aguardar. Esse grupo não deve ainda fazer o agendamento, mesmo se tiver doença crônica, porque o Ministério da Saúde ainda não incluiu esse grupo como prioritário na vacinação. Por enquanto, o grupo de até 18 anos é em ordem decrescente de idade. Então, só para a gente deixar bem claro, apesar da Anvisa ter autorizado, se esses menores forem entrar, vai seguir a ordem decrescente, como a gente está seguindo, né? Exatamente. A Anvisa é um órgão regulador, o que ela pode dizer é que a vacina é segura para essa faixa etária, e isso já é um passo muito bom, isso já é muito importante. Então, ao passo que a gente vai tendo mais doses, o Ministério provavelmente vai ampliar essa vacinação. Agora, em relação aos portadores de doenças crônicas, que é um grupo que nos preocupa, né? A gente aguarda informações aí do Ministério da Saúde para saber se esse grupo já será incluído junto com os demais portadores de doenças crônicas, ou se somente posteriormente. Ô, Grécia, vocês tinham falado que até sexta-feira, dia 11, era o prazo para aqueles idosos que tomaram a primeira dose tomar a segunda. Esses idosos compareceram, ou o número de pessoas que não compareceram é muito grande ainda? Isso. Assim, muitos compareceram, né? A gente resgatou cerca de 1.500 idosos, mas alguns ainda permanecem sem vacinar. A gente agora está fazendo análise estrutural para verificar, assim, o intervalo entre essas doses, o motivo, né? E a quantidade que a gente vai poder disponibilizar para a população em geral. Como é que fica a situação? O idoso que não tomou, agora ele tem que entrar numa fila novamente? Como é que vai ficar a situação dele? Ele vai depender da disponibilidade de doses. Por enquanto, nós ainda temos doses da Coronavac, né? Mas, como eu falei, provavelmente, a partir de quarta-feira, a gente deve disponibilizar parte dessas doses aí para a população em geral. E aí, se ele não encontrar, ele vai ter que esperar a próxima remessa de Coronavac. E aí, se ele não encontrar, ele vai ter que esperar a próxima remessa.